É, vilão, hoje sua casa vai cair cedo, rato de quebrada Cê achou que cê ia passar batido, né, irmão? Se dependesse de mim, rame, vou nem falar nada, pô Sua sorte que o chefe não chegou ainda Quando chegar cê vai ver se eu não vou estourar, seu miolo, pilantra Aí, mano, cê é o gerente safado, tem que cair mesmo É pouca ideia pra esse cara aí, hein? Aí, safado, eu não tinha nem muita ideia pra trocar com cê não, malandro Cê tá achando que o bagulho é doido e faz assim pra se aprontar, né, moço? Espero o patrão chegar que cê vai ver o que eu vou arrumar com sua vida, rapaz Vou beber seu sangue, ô vacilão Calma, meu irmão, o que que tá pegando aí? Pô, recebi a ligação do meu menino aí, rapaz Tá dando uma mancada na favela, rapaz Pelo amor de Deus Aí, dona Maria marchando todo dia aí, irmão Indo pra igreja, orando por você Aí cê só ramela, irmão, pelo amor de Deus, cara Entendeu? É o seguinte, vou passar um pano pra você aqui Tá ligado? Mas não erra de novo, não Não vai ter pano, não, hein? Pega o beco, mano, vaza, 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 pô, anda logo Então, meu mano, eu vou passar a visão do certo pra você, mano Agradecer a Deus por eu tá vivo nessa caminhada aí, tá ligado? Eu tô legal dessa parada, vou meter o pé, tá ligado? Tá osso Minha coroa tá sofrendo demais com essas ideias, mano É o seguinte, meu camarada, aí, ó, pra você ver Moleque tem 15 anos de idade, pô, já tá na atividade E o moleque era pra tá estudando, pô Tá doido? Tô legal dessa vida aí, mano Tô legal mesmo Entendeu? Dá aí a peça aí Você tá despedido, vai rober a peça aí também Qual é, patrão? Tô te entendendo não, meu parceiro Desde pequeno, cê me instruiu aí na caminhada Agora cê vai vir falar comigo, cê vai abandonar Que cabeça é essa, meu mano? Passa pra nada o fundamento que tá acontecendo Não tô te entendendo legal não, irmão Então, meu mano, já que você falou que eu instruí você no crime, tá ligado? Minha coroa tá sofrendo comigo nessa pegada, tá ligado? Não é de hoje, mó tempão Agradecendo a Deus por eu tá vivo Eu tô saindo fora dessa caminhada Tô passando a resposta pra você, valeu, irmão? E é o seguinte Se eu fosse você, metia o pé também, cara É nóis Credo Bomba funk é só pedrada, né? Desde meu pai ainda era pivete E foi um bar que no meu coração Minha mãe lutando, orando por nós Fez de tudo por mim e por meus irmãos Cabeça quente, neurose bateu Me envolvi lá nessa vida louca Mas o desejo de te orgulhar Mãe, continuava que não foi à toa E a senhora me dava conselhos Dizia filho, o crime não presta Eu te criei pra ser alguém na vida Que Deus te livre de todas as quedas Hoje eu tenho minha mulher e filhos Olho pra trás e lembro o que passei Se eu fiz errado, Deus me perdoou Das fitas errada eu nunca me orgulhei Eu tô no corre cantando meu funk Mandando a vera e a galera entender Que é no talento que a gente luta Com fé e perseverança que a gente vence Que é no talento que a gente luta Com fé e perseverança que a gente vence Oh mãe, eu embarquei nessa vida louca Não era isso mãe que eu queria Você conhece toda a minha história Você conhece toda a minha vida Desde pequeno cantando meu funk E alegrando as periferias Semente a Deus pois eu sou filho seu Lá da GM eu sou voz ativa Oh mãe, oh mãe Eu embarquei nessa vida louca Não era isso mãe que eu queria Você conhece toda a minha história Você conhece toda a minha vida Desde pequeno cantando meu funk E alegrando as periferias Semente a Deus pois eu sou filho seu Lá da GM eu sou voz ativa Pois das favelas eu sou voz ativa Bomba Funk O verdadeiro funk consciente está aqui Mwahahahaha Mwahahahaha